Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, nesse vídeo aí tô trazendo uma partidinha aqui pra você em squad É, a partidinha aí eu vou tá conseguindo pegar desafiante e mestre ao mesmo tempo, beleza? Tudo pela primeira vez, eu nunca consegui pegar desafiante Então, eu coloquei isso como uma meta pra mim Eu disse, mano, vamos atrás desse desafiante aí, filho Eita medo que eu tive dessa mina agora, miserável, filho da serpente Pensei que eu ia morrer agora e ia estragar meu vídeo, filho de Deus E então rapaziada, eu conversei com os moleques da minha live, eu falei, os caras Ele, oi, vamos focar em pegar desafiante e mestre em menos de um dia O moleque falou, mano, vamos Eu peguei, bora Aí eu disse, vou dormir cedo hoje, né? Repara no meu pensamento Vou dormir cedo hoje pra quando eu acordar umas sete e meia da manhã, por aí A temporada já vai tá resetada Beleza, fui dormir Aí eu dormi, filho de Deus, não consegui dormir Dormir não, né? Eu deitei, não consegui dormir É... mano, tô acordado Direto, aceso Mais de treze... mais de doze horas jogando aí direto Porque assim que resetou A gente começou metendo ali madeira Metendo ali madeira e madeira E não paramos Rapaziada, a gente Deu um bocado de boia junto, mano Um bocado de boia junto Vocês vão ver aqui a rota que a gente sempre tá fazendo Esse time aqui é minha line Minha line é oficial mesmo É o Pedro, o Pedroso e o K7 Que é Kedai, né? É o filho de Deus E a gente tá muito entrosado Mano, toda vez a gente cair em sentosa Nesse mapa, toda vez a gente cair em sentosa A gente não morreu Uma, uma, rapaziada Assim que a gente não morreu E a gente caiu aqui com o squad agora Como vocês podem ver E eu conversei com ele Eu conversei com ele, não O líder da Arcal Que é alto, que é o K7 Daia ali, o filho de Deus Ele falou, mano Já lutei a subindo E vamos marcar esses caras aqui Que eu tenho certeza Que eles vão querer vir de bocão Aí eu peguei e falei Beleza, mano Calma, eu tô pegando só as minhas aqui Alguma coisinha, olha Tem P40 aqui dentro Se você quiser pegar, né? Fio de Deus E eu já vou subir pra marcar mais você Ele pegou e falou Vem, vem, vem Já tô vindo ali de bocão Eu disse, calma Filho da Serena Você tá muito nervoso Já tô indo, filho de Deus Beleza, rapaziada Agora já começou a trocar Eu disse, calma Calma, não fique nervoso Não fique nervoso Tem um cara aqui no gelo Tem outro lá embaixo Calma aí Se ele subir, eu tô marcando Outro dia, não vem Tem patrita Fui, a gatinha não Vai, sem capa Vai Tô cansado não Tô mortão Muitos dias sem jogar Mentira, tô jogando Eita, valeu Vai, gelo Ave Maria Saiu dois Misericórdia Tá amarrado Vai, tiro Valeu Filho de Deus Aí eu que nem duas jacas À frente Aí eu fui Nada, menina Aqui não quero saber Nem de capa Nem de nada Rapaziada Vocês sabem Que é ficar mais de Onze horas jogando Doze horas Mais de doze horas não Porque eu consegui pegar Mestre desafiante Em doze horas Mano Vocês tão maluco Eu vou ver Vocês vão ver aqui Nesse vídeo Sem parar Mano É muito ruim A cabeça fica doendo muito O cansaço É inacreditável O cansaço É demais Rapaziada Você não tem noção Quanto é o cansaço Eu comprei até Energete Comprei um lanche Ali Mas menino Não resolve Não Filho de Deus Só depois Que minha mãe Meteu ali feijão No prato Ali Eu comi ali Uns feijãozinhos Que me deu mais força Porque rapaz É muito cansativo Mano Eu nunca peguei Desafiante Na minha vida Essa vai ser A minha primeira vez Beleza Agora velho Eu pego direto Né Filho de Deus Agora desafiante Eu nunca Aqui eu tô desafiante Top Global E é tudo Eu vou pegar tudo Nesse vídeo Tô nem aí Filho de Deus Vamos deixar o desafio Do like aqui O desafio do like é Se você quer pegar mestre Rápido nessa temporada Você vai deixar o likezão Nesse vídeo E vai compartilhar Pro seu amiguinho Filho de Deus Só vamos É nóis Galera Mano Eu tô muito feliz Né Porque É uma conquista Eu nunca Tinha conseguido isso antes Né Pra mim É coisa nova É uma conquista Né Muito feliz mesmo Agora Saber que Tipo O cansaço Foi recompensado Porque mano Imagine você jogar Esse tempo todo E não conseguir O seu objetivo Vocês podem ver Rapaziada Que meus squad São ando agrupados Mano Um esperando O outro Seja que não seja É Uma coisa que o Elton Tava fazendo muito aqui Era sempre Tá buscando a safe Porque quem Quem é o líder da cal É ele Em campeonatos Em ranqueadas De treino Em tudo Filho de Deus O time tá ficando Muito E trozado Mano Tá muito difícil Derrubar a gente Aqui na ranqueada Filho de Deus Olha que a gente caiu Quantos squad Bom A Jaques STS Caímos Contra tudo aqui Porque vocês estão ligados Que começo de temporada O negócio é brabo Filho de Deus O negócio não fica fácil Não é moleza não Viu Só vamos aqui Tá nós quatro aqui Já tudo agrupado Isso anda assim Os quatro Os quatro com a rapata Se derruba um Derruba outro E mano A temporada Tá cheia de hack Mano Começo de temporada Como sempre É cheio de hack Já era Já era Por ter conseguido Pegar isso Em menos tempo Era por ter pegado R10 horas 9 horas Era por ter pegado Top global Desafiante Mestre Em 8 7 horas Por aí Mas não tem como É muito hack A gente acabou tomando Muita lapada Por conta de hack Morrendo no começo Por conta de hack A única coisa que Derruba a gente Assim no começo Foi o hack Como você vê O meliano tá lá atrás Sozinho O time falou Calma Espera esse filho da serena Que ele é muito lento Tá usando tartaruga Filho da serena Venha logo Filho de Deus Ele aí chegando Venha Filho da serena Logo adiante Só bora Aí lixo Já chegou Aí nós resolvemos Buscar a safe Rapaziada É como sempre Anda junto Se você quer montar Um squad Pra pegar mestre Ande sempre junto Com seu squad Se você não andar junto Filho de Deus Você vai morrer Não vai dar em nada Filho de Deus Como assim A gente só anda justo assim Sem medo Sem nada Só vamos Ó Autopassou a cal Você viu que tá marcado O pontinho vermelho aqui Ele falou que queria segurar Aqui nessa casa Eu falei Beleza Filho de Deus Vamos segurar A cal é sua Quem manda é você Tô nem aí Essa é a partida desafiante Vamos dar um boiá lindo Insano Pros inscritos Vê que o negócio O bagulho é doido Ó Ó Tem cara aqui embaixo Filho de granada Calma Não afoba Não fica nervoso Calma aí Ó Vamos ver se ele vai subir Se ele subir Não regaça Como o papelo deles Só bora Calma Rapaziada Me sigam no Instagram Filho de Deus É arroba 4kgrilo Se você pesquisar Você vai me conseguir Eita Calma aí Ó Tem um ali O Dino Vem a Dino Vem a Dino Isso Vem a Dino Valeu Dino Já cadê pilada Entendeu Foi nada Já finaliza logo Tem cara aqui embaixo Calma aí Eu falei Calma aí Moleco Eu vou te ajudar Afobe não Filho de Deus Ó Tem cara ali Ai Tem mais não Já tinha Ele falou que tem um cara aqui Pra estar a casa dele Eu disse Calma rapaz Não fique nervoso Derrubou o pedroso Eu disse Beleza Então vou derrubar ele Ai Valeu Filho de Deus Já cadê pilada É nóis Valeu capitão Mas o capitão aqui é alto Não é você Então faleceu Viu É nóis Só bora Vai ter cara lá em cima Eita Calma Filho da sério Você já me viu Foi Toma então Toma o capa de dois Toma o capa de dois Aí pra se ligar Mano O pedroso acabou falecendo Ele disse que o cara matou ele na renderização Não tinha como ele finalizar ele aqui dentro Então fale Isso é bom É filho da sério Ele ainda pode renderizar E peraí Como ele derrubar Tomou capinha Já já foi Derruba Comida aqui é capudo Não tem como finalizar ali Só se eu renderizasse Mas eu vou quebrar aquele gelo Porque eu quero atrapalhar a vida dele Sou atrapalhador de vida Assim No jogo Só bora Vamos lá Pegar esse coletezinho dois aqui gostosinho Chupetinha também Ô chupetinha o que rapaz Pegar essa escaca de z Peguei até Relador de kit Relador de kit não Pistolinha de cura Mano Eu tô direto Sem dormir Eu queria ter dormido Pra ficar mais descansado E poder Jogar tranquilo Jogar de boa Mas não Cara Eu não consegui dormir Peguei direto Já foi Filho de Deus Em doze horas Em doze horas Eu peguei Essa mizinga Só bora Quero ver se você Vai me chamar de pratina Agora Filho de Deus Só vamos Continuando o assunto Me sigam no Instagram Beleza Tem um cara lá em cima Não sei onde tá Ele tá Será que ele tá Nessa torre De feita serena Não é possível Me sigam no Instagram É Arroba Fabricio Anjos FF Ou se não Como tá Meu nick Arroba 4K Grilo Que você vai Me encontrar Beleza Me sigam lá Vão bater 100 mil seguidores Quando bater 100 mil seguidores Eu vou soltar Code game Pra vocês De gif de card Beleza É nóis De gif de card Eu vou soltar Até agora Mas quando eu pegar 100 mil seguidores Eu vou dar Code game De incubadora Code game De você quiser Filho de Deus Tem um cara ali Vou botar a cara Pra ele Pra ele botar a cara Pra eu dar uma capa nele Pra ele se ligar Como é que joga Bota a cara aí Filho de Deus Vá Vá Cadê ele Atira em mim Atira Tô paradinho Vá Bota a cabeça Eita misericórdia Menino Tocou Rapaz Eu vou descontar Essas balas Eu vou descontar Essas balas Mano O menino é capudo O menino é bom O menino joga muito Rapaziada Eu pensava que era Fácil Mano Pegar mestre Em começo de temporada Mas não é Por conta dos hacks Os hacks É uma Meu Deus Não quero nem falar Só se repreta aqui Nesse vídeo Não quero falar o nome desse Não Tá repreendido Porque mano Hack é misera Hack dá muita dor de cabeça Mano Muita dor de cabeça O hack tá Ó O cara tá lá na torre ainda Tô só marcando aqui Você fechou pra nós também Tamo suave Tamo tranquilo Não tem necessidade De se desesperar Ele falou que ia tomar Daquela casa Dessa Não vou tomar Calma Deixa os caras Trocar lá Como tô nervoso não Ó O cara lá tá trocando O cara lá tá tirando Ele não fica aberto pra mim Fica aberto pra mim Você vai levar Filho de Deus Ó Tem um cara lá Peraí Toma Calma Só capa de nós Beleza Daquele pulinho Desorvedor Só busca aquele couve Beleza Tô suave Tô na nave Só esperar Aquele cara Mosca Mosca Vai tomar capa Calma Eita Meu pai do céu Aí finaliza Caprinha Já finaliza Valeu Katsumi É nóis Já foi um Eu falei Que desconto é essa bala Filho da serena Você não acreditou Agora tomou Viu Tem mais Tem mais Calma Dá um tapinha Ai Capa de 20 Que gostoso O Biel É nóis Calma aí Seis Que o Jata Insano Essa é a partida Rapaz Só bora Não tem nada Que me atrapalhe Nem você Viu Pernalonga Bota a cabeça Bota a cabeça Para fora Não botou Então está suave Né filho de Deus Galera Quero muito agradecer O feedback De todos vocês Me desculpa se não estou Sendo tão engraçado Aqui nesse vídeo É porque eu estou Muito mais Muito cansado Você não tem noção Imagina aí Você trabalha o dia todo Carregando um saco de cimento De uma carreta É a mesma coisa Eu aqui O peso que eu estou Nas costas Porque rapaz Sem dormir É complicado Vou pedir Deus É muita vida Louca Rapaz Calma aí Estou marcando Aqui Todo momento Não Se eu quiser sair Da casa Aqui eu saia Mas outro não Quem manda é eu Na casa Tomou capa Tomou outro Já finaliza Vai Finaliza Acabou a bala Finaliza Para mim Valeu É nóis Tamo junto Menino Rapaz Tem muita pedação Outro correndo Vai Ai Tomou cá Vai Fui Pegou Safe Pegou a torre Está safe É o que falou Aqui Vamos pela direita Beleza Então você Que manda Filho de Deus Pegou a direita Então vamos pela direita E é nóis Sabora Buscando safe Na crescindade total Como sempre Como o Kedai pediu Como o K7 E Dai pediu Ele pegou a cerquinha Não fique na cerca Filho de Deus Não pule a cerca Ele falou Beleza Então você é bom Para jogar Olha lá Tem um cara lá em cima Que está para jogar Vinha Não vai Eita Valeu Só peito Só peito Também estava Tava miadinho A menininha Tava miadinho Já vou gastar logo Esse gelo aqui Quando eu quero morrer E aqui é a partida Do meu vinho Inissando Não é possível 7 Kio 10 Vivo Só bora Só tem calma E paciência Estou sem gelo Agora Tem cara trocando Troca ali Só capinha Ai Calma Já me droppou Gelo aqui Valeu Filho de Deus Você é uma lenda Você é um mito Eu resolvi marcar Esses caras Que estão subindo aqui Rapaziada Como vocês podem ver Sempre a gente tentou O máximo Em final de safe Em final Pegar sempre Pontinha Tá o que Tá pegando as costas Dos inimigos Tem cara lá embaixo Eu vou ficar marcado aqui Vou esperar ele dar a cara Quando ele dar a cara Eu vou dar um capão nele Bota a cara pra fora Botou a cara Tomou a cara Ave Maria Meu pai do céu Ainda bem que Pedro matou Se não fosse o Pedro aqui Eu tava Tomado na jabiroca Rapaz O menino é bom O menino é capudinho Da mamãe E eu quase morro Rapaz O cara é bom Rapaz Tô falando pra vocês Vocês ficam desmoscando Os caras Rapaz Eu até um bichão Me pistolando ali Aqui tá suave A safe fechou pra lá Eu falei Bora avançar Ele não Calma Esse alto É o rei do líder É o rei do líder É o líder do rei E tem que ter calma E paciência Só bora Tem cara ali em cima Tem cara na esquerda Eita misericórdia Só tem mais dois vivos Rapaz De a partida do boi A partida desafiante Só cara em cima De a fita Ai mataram Só tem mais um misericórdia Essa Só vamos Ó o cara lá no mo Atira aí Vai Atira Atira aí Filho de Deus Vai Acho que isso é Preto CP Menino Se eliminou Então é isso A selfie do mestre Rapaziada Vocês vão ver aí Agora Ai Que gratificante Meu Deus do céu Chega cansa Mano Tô muito cansado Olha isso Em 12 horas Rapaziada Em 12 horas Respeito desafiante Filho de Deus Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não Se quer deixar o like Vou mostrar aqui na partida Pra vocês Pra você não pensar que é fake Aqui eu tô jogando na conta De um inscrito Aí ó É nice Depois eu vou dar uma gemadinha Nessa conta Pra ele ficar Felizinho comigo aí Né filho de Deus Só vamos Ó lá 4 carguilha Pelão Tá gravando Tá nice 94% é bateria Aí os meninos aí É nóis Mostra o perfil aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tirar mais um print aqui gostosinho Se gostou deixa o likezão Compartilha Um beijo Amo você Até o próximo vídeo